E aqui? Ah, Samuel. Samuel e Sulo. Samuel trabalha, trabalha num shopping de dia à noite, ele estuda. Ele tá sempre com esse amigo aqui, que é o Sulo. Este é Sulo. Tem uma namorada, é ciumento. Aí chegou um seu Percivalto no ouvido de Sulo e disse assim... Aí ele... E o outro... Bom, resumo. O cara disse, nesse ouvidinho aqui, que Samuel tava ficando com a namorada de Sulo. Sulo armou uma emboscada, chamou Samuel pra ir à casa de uma amiga. Quando ele chega, Sulo vai e ataca o rapaz. Sulo, né? Sulo, que tinha ficado cego de tanta... Foi aqui em Itacoacovesetuba, na grande São Paulo. Ele ficou completamente tomado de ódio do melhor amigo. Questão. Samuel vai morrer sem entender por quê direito. Porque ele jamais teve qualquer relacionamento com a namorada de Sulo, que se deixou envenenar por seu Percivalto. Põe a Lenisa no Cidade. O tempo passa e a dor de ter perdido um filho assassinado só aumenta. Não tem nem como descrever, né? Fica saudade e vai me levar à vida, né? Pegando ele ou não, a gente não vai trazer meu filho de volta. Mas pelo menos a gente fica sabendo da história verdadeira, né? Reginalda é mãe de coração de Samuel, de 20 anos. O jovem foi morto por um amigo, Robs, mais conhecido como Sulo. Samuel era amigo da namorada de Sulo, o que teria provocado ciúmes e a ira do assassino. Para piorar a situação, um outro jovem colega deles teria inventado uma intriga. A de que Samuel estaria dando em cima da namorada de Sulo. A mãe até hoje não entende essa motivação. Até porque todos se conheciam. Um fez a fofoca para o outro. Que um falou para o Sulo que o meu filho estava catando a namorada do Sulo. Mas aí eu não sei se é verdade. Apesar que eu sempre falei para o meu filho, nunca pegue namorada de colega seu. Ele, não mãe, mulher de amigo meu é homem. Até brincava assim. Mas eu nunca vi meu filho pegando mulher de ninguém. Ela deseja que Sulo seja preso e quer ouvir dele explicações sobre a motivação do crime. Pelo menos você sabe a história verdadeira, né? Porque só ele pode explicar a história verdadeira. Eu acredito que só ele. Porque eu não vou pela boca dos outros. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. O pai da vítima também sofre. E a falta dele é demais, viu? Parece que cada dia que passa, parece que aumenta mais ainda, né? Seu João teve seis filhos. Samuel era o filho homem mais velho. Trabalhava no shopping durante o dia e estudava à noite. E ainda aproveitava o tempo de folga para cortar o cabelo dos colegas. Queria um futuro melhor e era um grande parceiro na vida do pai. Ele era muito legal para mim, muito honestamente para mim. Tinha muita amizade comigo, sabe? E não tinha nem jeito de falar assim. Um filho que eu reclamava dele alguma coisa, não tinha motivo nenhum. Atualmente são duas lutas diárias do seu João. A primeira é vencer a saudade do filho. A caminhada é dura e pesada. Enquanto o assassino estiver foragido, o sofrimento da família da vítima é ainda pior. A gente não esperava, né? E acho que ele também não merecia o que foi feito com ele também, né? Porque com certeza ele não merecia mesmo, né? No dia do crime, era um sábado. O Samuel estava em casa por volta de quatro e meia da tarde. E ele tomava um café aqui nessa mesa. Quando, de repente, o Sulo chamou, lá do lado de fora. E o Samuel disse que primeiro ia tomar um banho e depois sairia com o Sulo. Naquele dia, o Sulo teria vindo aqui para pedir para o Samuel um sapato emprestado. O Samuel emprestou. Pediu apenas que o Sulo esperasse um pouco, porque ele ainda ia tomar banho. Diferente dos outros colegas do Samuel, que sempre entraram e ficaram à vontade aqui na casa da família dele, o Sulo fez questão de ficar lá fora, onde ele aguardou até o Samuel tomar café, tomar banho. E depois, os dois saíram daqui juntos. No dia que o Sulo deu as facadas nele, a mãe do careca, que estava no quintal, falou para mim. Que o Samuel perguntou para o Sulo por que ele estava fazendo aquilo. O que ele fez para ele e o que ele estava fazendo aquilo. Então, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu vi esse rapazinho falando, esse Guilherme, que estava tudo preparado e que só faltava seguir os passos que ele estava querendo fazer. Eu nunca pensava que podia ser o meu filho, né? Sulo está foragido desde o crime. Logo que o Samuel e o Sulo saíram de casa, exatamente depois dessa viela já aqui na rua, eles foram até um supermercado que fica bem próximo daqui. Logo em seguida, eles já tinham o próximo endereço para onde eles iriam. E foram para a casa da Dona Maria, uma senhora que era muito amiga do Samuel, de outros jovens aqui do bairro. E ela já tinha combinado que naquele dia faria pastel, iria fritar pastel para os jovens. Depois, o Sulo e o Samuel já teriam uma balada combinada para eles saírem. Mas primeiro, depois que eles saíram do supermercado, eles vieram para este local, a casa da Dona Maria. Samuel e o Sulo chegaram, então, onde era a casa da Dona Maria. E aqui, ela tinha montado um tacho onde ela fritava os pastéis para os jovens. Porque daqui, eles ainda iam sair, ainda iam se divertir. Tinha uma balada marcada. Mas ainda eram por volta de cinco horas da tarde. E este é o local onde o crime aconteceu. Doutor, como é que foi? Houve uma discussão, o Sulo e o Samuel brigaram. Como é que isso aconteceu? Em momento algum, houve discussão. Em momento algum, desde a vinda do supermercado para cá, houve ofensas ou motivação para que ele fosse agredido. Veja só. Depois que o Samuel chegou, o Hobbes já o aguardava munido de uma faca. O Hobbes, que é o Sulo, conhecido como... Exatamente. Esse é o apelido dele. O vulgo é Sulo. E aí, aguardando ele, a Dona Maria fritava pastel. Quando ele foi atacado com golpes de faca. Qual o motivo disso? Foi exatamente um terceiro amigo, porque eles eram amigos, Sulo e Samuel, vítima. Um terceiro indivíduo, amigo dos dois, plantou uma ideia de que a vítima estaria dando em cima de quem? Da namorada do Sulo. Ou seja, uma intriga. Uma intriga. A namorada do Sulo também estava aqui a pivô dessa motivação? Não só ela, como a própria Dona Maria e a vítima e o autor. Ela foi ouvida depois no inquérito policial, negou qualquer relação para com o Samuel ou, inclusive, as investidas que eram mentirosas em cima dela. E que foi implantada por esse adolescente que, na época, era apelidado de gibi. E lógico que foi um desespero muito grande por aqui. Ainda houve a chamada do resgate. O Samuel foi socorrido com vida até o hospital, mas no dia seguinte ele não resistiu aos ferimentos. Mesmo com o passar do tempo, olha, a Dona Maria acabou se mudando daqui. A casa está vazia porque ela não aguentou a dor de ter passado por tudo isso, de ter visto o crime. O Samuel era um menino sossegado, carinhoso, trabalhador. Assim, sossegado ele. Amigo de todo mundo, não era de se envolver com nada. Ele era, oi, bom dia, boa tarde. Quase não tinha amigo. O amigo que ele tinha era esses dois rapazes e na casa onde ele ia. No bairro onde Samuel morava, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, sobrou muita indignação. Essa vizinha diz que tinha Samuel como filho. Era como filho meu, que me respeitava, todos aqui me respeitam, mas ele também me respeitava. Ele é uma pessoa muito boa. A polícia pediu e a justiça autorizou a prisão preventiva de Sulo. E já ouviu o jovem que na época do crime era menor e teria espalhado o boato da traição. O adolescente negou que tenha feito qualquer intriga que levou à morte de Samuel. Já a vida da família da vítima nunca mais foi a mesma. A gente fica muito triste, né? É uma coisa que a gente guarda dentro da gente e parece que não quer sair. Da mesma maneira que ele fez com o meu filho, pode fazer com outra, porque não usou a cabeça, né? O que eu não quero, não quis para o meu filho, também não quero para outras mães. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncie, ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E a sua identidade vai ser mantido.